Esse cano, o pecado do orgulho Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu sou o Júnior, e eu sou a Luana, e esse é o nosso canal Johnny React Quero água Dan Dan Vai beber tudo e eu vou ficar sem? Tô na bad E o vídeo de hoje é do 7 minutos Natsu vs Scorpion Duelo de titãs Muita gente pediu em muitos vídeos E pra quem é novo aqui no canal, deixa o seu like Se inscreva no canal, ative o sininho E não esquece Todos os dias tem vídeo novo no canal Dois ou três Então, fica esperto Bora pro react Começou E tem esse beatzinho aí O Ruelo de titãs Natsu vs Scorpion Vai Tá na hora de acabar com a sua vida De subir, achou que vinha pra batalha e não ia levar porrada Não é uma pena da sua história, mas desgraça o que posso falar Do cara que no rap perde pro gotoqueiro, fantasma Achei que era um combate, mas Vicky é a mão filhada Esses anime de perda junto do copo é da copia Eu trago morte pra flota, eu desintegro sua alma E no final não vai sobrar nenhum fio de cabelo rosa A fogo dentro de mim A vontade de vencer queima tão forte quanto o Braza Foda-se, eu vi já ruim que pagadice em emoções Porque a família foi assassinada Não entrei no meu caminho O último que se meteu no final fica arrependido É bem difícil de manter essa postura de fodão Enquanto todo seu corpo por dentro é queimado vivo Por ser que ter coragem só de entrar no meu caminho Já é um ato de loucura A diferença é que meu fogo é sentença Não amizade, você é muito idiotice e eu sou violência pura Orgãos no chão, sangue nas mãos sem ter sapato Talidade emite o órfão Acha que tudo eu conduzo e perdo no dragão Espera só quando eu rasgo seu peito e arranca seu coração Quanta violência, sem argumento Isso é prova de demência, o cérebro sigo Sua rima é uma doença, é um fracasso todo Você perde no meu jogo, o verdadeiro fogo Na feira só tem um lugar pra estar na lama É a volta de um desenho que já não tem fama Eu já sei quem ganha, por essa inflama E esse duelo acaba, em chamas Eu vou chamar, incendiar Uma garama de fogo vai atacar Jon Storm, o melhor do quarteto Quem é pior, o moleque ou o esqueleto De um lado um desenho feito pra fazer dinheiro Só mais um pouco do mesmo, nada novo E do outro lado retardado, mais um japa angustiado Revoltado porque claro, todo mundo Quem ele ama foi morto Garoto rico no rap paga, no mico Lixo quadrinho esquecido, é um personagem extinto Entre lenda, sou mito, mexer comigo é perigo É um matador de dragões incendiando o ouvidos Mais um demente na disputa, é sério Com minhas correntes te levo pro inferno Morro cor sem pultor, sempre me precisa de ajuda Muda dor, muda cor, mas o fracasso não muda Pima no meu estilo fantástico Vou fazer um churrasco assim, cático Típico de boy, fica caçando problema A vida tem enlouquecido depois de tanto fracasso no cinema Termina a luta, sempre depois Sou superior e quero que se for dos dois Fogo de verdade é a batida Com minha voz, temperatura alta como o fogo de mil sóis Mais disso eu duvido Panto diludido Qualquer fogo eu domino Tá no meu caminho, então agora tá fudido Esse aqui, tá no sangue a minha glória Carregando o legado de quem veio fazer história 3 contra 1 Pra mim falta piedade, sinto muito avisar Mas vocês estão na desvantagem Caraca, esse aí você vai ser bravo, não é nico Seu final é claro, será que é bom exato Cada ação tem uma reação, já diria o ditado Quem brinca com fogo, acaba queimado Querem me ensinar, mas não sabem da metade Carrego comigo quem é chama de verdade E no final se treme, perde no meu game Não me arrependo do que fiz Javi Fanny O cavaleiro mais foda, surreal Rap quente é o decibel, sobrenatural Fodo com a mente dos inimigos, imoral Eu retorno pro mundo dos vivos, imortal Estermino com a vida de qualquer louco Suicida se quiser ser truque dado comigo Coprando briga, não importa se é pirata ou é mago Se for unir, já se tentarem a sorte No fim terão cinza Tirou uma onda Caraca, bravo, que isso? Vai Gabriel Rodrigues foi esses três e o Lucas foi os dois Top Top Vamos lá, primeiramente esse beat ficou animal, incrivelmente monstruoso Caraca, que beatzão, veio batendo nervoso E a pergunta que não quer calar Quem ganhou? Pra você, quem ganhou? O dos fogos Não, todos são de fogo, caramba Ah não, essa foi boa, os do fogo Vai, quem ganhou? Ah, vai tirar Toda hora eu sou zoada Não, vou ter que deixar essa, não posso tirar, não, velho Mas você é zoada de um jeito saudável Você não é zoada tipo o povo te hateando É dando risada, que achou engraçado, que você não entende e tal Então a zoeira é legal, entendeu? Não é... Não, mas dos povos Dos fogos, dos fogos, é todo mundo Então todo mundo ganhou? Não tem um? Mas tem que ter um, pô Não tem como todo mundo ganhar Aquele... Scorpion, Natsu, Ikki, Ace Eu acho que pra mim foi o... Mano, eu não sei, velho O Ikki Não, eu acho que o Scorpion ganhou Pra mim o Scorpion ganhou Mandou muito Ele é de jogo, né? É, do Mortal Kombat Eu vivia jogando com ele e com a mulher Que fica assim É igual a ele Ai, eu gostei daquele do One Piece Foi brabo também, foi top Tem mão de fogo, velho Ai, que spoiler! É, ele parece o Luffy, né? É, só que mais... Será que ele é o pai do Luffy? Só que mais sexy Será que ele é o pai do Luffy? Spoiler Mentira Ele parece com o Luffy Mas não sei se ele... Não é pra falar... Não é pra vocês falarem aí nos comentários É, senão eu vou banir todo mundo Bom, eu não sei Eu não sei escolher Eu não sei nada Mas eu acho que é o do One Piece lá Eu gostei do One Piece O Ace, então O Ace pra ela ganhou Pra mim foi o Scorpion E mano, é interessante que tá escrito Natsu vs Scorpion O resto dos personagens A gente foi pego de surpresa É Porque eu achei que a batalha toda Seria entre eles dois Do nada surgiu o Homem de Fogo Lá do Quartilhas Fantásticas Daqui a pouco apareceu O Ikki O Ace Caraca, eu falei Meu Deus, o que é isso? Então, pra vocês Quem ganhou Vocês comentem aí Não dão spoiler, por favor Porque a gente odeia Respeitem a opinião do próximo Tá ligado? Se eu achei o Scorpion melhor Não vem querer hatear Porque você achou outro melhor Querer falar bosta É, nos comentários também Se alguém achou tal Beleza, a opinião é dele Não seja tóxico Exatamente Vamos compreender a opinião dos outros E esse foi o vídeo de hoje Se você curtiu, deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Se segue no Instagram Tá aqui embaixo E nos vemos no próximo vídeo Falou Mãe, eu queria sair trufada Só saibam o que eu sou Só saibam o que eu sou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh, it's gone